Tá gravando meu parceiro, já tá canalindo a voz aqui, esse menino em cá, eu também te bravo aqui ó, pesadão, daquela forma, invejoso arruma nada comigo se fode, de olho na minha vida tenta dar o bote, a mente é milionária pra se faz malote, carrega bem mais dinheiro do que calcote, em Fernando de Noronha é a raia do cabo, o de lei baguá de coco vai ter no cenário, pobre louco que tem um instituto milionário, favelado marginal e revolucionário, tô nervoso vou deixar o meu bolso aquário, quem nasceu pra ser patrão não vai ser funcionário, antes eu que recebia vou fazer o contrário, fabricando a minha grana e pagando salário, tô deixando de siroque, varaxo, que coma, do nada parece quatro lá na minha cama, sul ou oeste, norte ou leste, não importa, é zona, e uma gota de LS na bala de gom, pode ser qualquer balada, bagunçando o sul do oeste, é nóis que tá, e a zoninha de São Paulo, reunindo todas elas e botando patura, e de balada em balada, bagunçando é nóis que tá, e a zoninha de São Paulo, reunindo todas elas e botando patura, e o que será que tá acontecendo comigo, será que amanhã eu vou tá aí final de novo, às sete da manhã na balada de dar um trapo, em busca dos peixes eu fico só imaginando, será que eu vou ter uma goma pra morar, será que minha senhora ainda vai se orgulhar, e aquela nave louca será que eu vou conquistar, o cantinho de paz só pra mim poder relaxar, inteligente pois conheço a minha fé, e os parasita não continuam de pé, não vai ser pipote rimando contra a maré, fumaça a gente faz forte que é pra espantar o Zé, eu fui, rebuscar as notas pra melhoria de vida, ver se eu consigo dar uma goma pra rainha, mas vida não é fácil não, não é mole não, não é mole, cansei, mergulhei no mal, aveia as minhas feridas, no bem o joelho implorei mais uma vez, mas vida não é fácil não, não é mole não, não é mole, eu fui, pegulei no mar, eu fui, eu passei, me ajuda, dá uma atenção, compartilha esse vídeo aí por favor, pega a visão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, daquele jeitão, é assim ó, pois eu nas ruas 011 SP, já colequei meu kit mais tarde vai ter olê, estiquei pro ré porque hoje o couro vai comer, no camarote com as mãos de dar hoje, nós vamos beber, vou ficar com esse chapadão, faz mais tarde é fuder, vou ficar com esse chapadão, faz mais tarde é fuder, vou ficar com esse chapadão, faz mais tarde é fuder, ó, hoje o rolê tá meca, o Itaço tá favorável, eu já peguei minha GS, o foguetão da Nasa que ela se derrete, vou pegar o papo que hoje o pai tá chefe, ó, ó, olha só como girou, nas antigas não dava nada, você só me esnobou, falou demais e você só me criticou, e agora eu mostro que o pavela chegou, hoje o rolê tá meca, o Itaço tá favorável, eu já peguei minha GS, o foguetão da Nasa que ela se derrete, vou pegar o papo que hoje o pai tá chefe, ó, ó, olha só como girou, nas antigas não dava nada, você só me esnobou, falou demais e você só me criticou, e agora eu mostro que o pavela chegou, desse jeito, é um veneno de carro, vai já, vai, compartilha, um forte abraço, um beijão de trás.